Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o terceiro e quarto dos anos aqui no nosso estudo em casa. Eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-te neste bloco. Posso começar? Ah não, tenho uma pergunta que devo fazer de primeiro. E qual é a pergunta? Ora, muito bem, como estão esses sorrisos? Estão lindos? Ótimo, vocês estão a sorrir desse lado e eu imediatamente começo a sorrir aqui deste lado. Estamos prontos para começar? Vamos descobrir o que vamos fazer hoje? Ora, hoje aqui no nosso bloco vamos voltar a trabalhar a história O Beijo da Palavrinha de Miyakoto. Vamos também fazer alguns exercícios de ortografia para relembrarmos algumas questões, porque é importante sabermos interpretar e compreender, mas também é muito importante nós conseguirmos escrever com correção. Concordam comigo, não é? Então, adultos jovens. Jovens adultos, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos a oralidade, a leitura, a iniciação à educação literária e a gramática. Prontos para confirmarmos o nosso material? Vamos já então de seguida. Lápis. Temos, bem afiado. A borracha. Muito bem. A folha ou o caderno onde costumam fazer as vossas anotações e a nossa régua. Muito bem. Eu gosto quando chego a esta parte e alguns de vocês levantam logo a régua para eu saber que vocês a têm apostos. Muito bem. Desta vez não vos peço um dicionário, mas já sabem, eu acho que fica subentendido e já vos falei nisto. É importante que vão tendo sempre um dicionário por perto, porque nem sempre o quê? Vocês percebem todo o vocabulário, não é? Ninguém conhece o significado de todas as palavras. Estamos sempre a aprender palavras novas e eu nem sempre consigo perceber quais serão aquelas que tu entendes e as que não possas entender. Agora, antes de iniciarmos o nosso bloco, vou perguntar-te assististe ao bloco anterior? Não? Olha, não te preocupes, porque nós vamos iniciar e vamos iniciar a fazer o quê? A fazer um pequeno resumo sobre a obra que estivemos a trabalhar também no bloco anterior, que se chama O Beijo da Palavrinha e que foi escrito por Mia Couto. Ora, este livro, e está lá muito bem referenciado na capa, é da editora Caminho. Para nós recordarmos, eu trago-vos aqui um pequeno resumo que fiz do excerto que estivemos a trabalhar. Antes de começar a sua leitura, vou só aqui referir-te a alguns aspectos-chave. Quando nós fazemos um resumo, nós devemos sempre o quê? Copiar todo o texto que lá está? Não, devemos o quê? Ir procurar elementos-chave, ou seja, ideias principais, saber muito bem quais são as personagens e perceber como se passa toda, muito bem, toda a história. E foi isso que eu fiz. Fui depois, novamente, tentar compreender e fazer uma outra leitura daqueles certos da obra e tentei então perceber quais as ideias principais. Se eu estivesse a apresentar a história para alguém que não a conhecesse, o que era importante, ficarem a perceber daquela primeira parte. E espero ter conseguido fazer muito bem. E agora, vou passar então à leitura. Vocês vão seguindo aí de casa, se puderem, para depois, para aqueles que não assistiram, vamos ver se conseguem responder algumas perguntas. Para os outros, vamos ver que, tal como todos os outros textos, e já tivemos aqui a trabalhar imensos, é sempre possível fazer o quê? Uma compreensão e uma interpretação. E estamos prontos? Então vou iniciar. Maria Poeirinha vivia com a sua família numa aldeia no interior. Nenhum deles tinha visto o mar, uma falta que o tio Jaime Litorânio achava grave. Um dia, Maria Poeirinha adoeceu de repente e ficou à beira da morte. Como ela nunca tinha visto o mar, o tio Jaime Litorânio pensava que enviá-la num barco pelo rio até ao mar seria a cura da Maria Poeirinha. Mas não foi possível porque ela estava muito fraca. E vamos continuar. Então, o irmão Zeca Zonzo, um rapaz que andava sempre com a cabeça no ar, teve uma ideia. Foi buscar um papel e uma caneta. Ele começou a escrever um M, depois um A e no fim um R. E a sua irmã passou o dedo por cima das letras da palavra mar. Quando a menina descobriu o M, lembrou-se que a letra tinha a forma das ondas do mar. Ao sentir a letra A, lembrou-se que seria uma gaivota pousada nela própria, enrolada a sentir a brisa do mar. Por fim, sentiu o R, o R de rocha. Se vocês conhecem a obra, conseguem imediatamente perceber o quê? Quais eram, se eu consegui ou não, encontrar as personagens e as ideias-chave. Para aqueles que não conheciam, e que é a primeira vez que estão aqui a ter contato com ela, o que é que vamos fazer? Vamos aqui tentar perceber. Recordam-se? Personagens principais. Conseguimos aqui a encontrá-las. Eram quais? A Maria Poeirinha, o seu irmão, o Zeca Zonzo. Fizemos até as suas identificações. E o tio, o tio o quê? Jaime Litorânio. Depois, conseguimos perceber a sequência em que se vão passar os acontecimentos? Vamos tentar então perceber. Ora, inicialmente ficamos a conhecer o quê? O espaço local onde habitavam a Maria e o irmão, o Zeca. Correto? Depois, temos a apresentação da personagem do tio, que gostava muito do mar e achava que podia ser o quê? A cura para tudo. Depois percebemos o quê que acontece. A Maria fica muito doente. Fica tão doente que nem sequer é possível levá-la até ao mar. E o seu irmão, o Zeca Zonzo, traz-nos o quê? Muito bem. Ele arranja uma forma que para ele fazia sentido de mostrar à irmã, de levar a irmã até ao mar. E depois temos o quê? A descrição daquilo que ela achava, que ela sentia, quando passou com os seus dedos por cima de cada uma das letras da palavra mar. Então, ficámos todos a perceber. Muito bem. Nós, no bloco anterior, parámos o cherto ali e trabalhámos até ali. E eu deixei aos vossos colegas um desafio que fosse imaginar que eram eles os autores da história e ir o quê? Ir reescrevê-la. Já percebi que alguns de vocês o fizeram e também já percebi que desse lado até fizeram mais. Já percebi que alguns de vocês têm aí o livro desse lado. E eu fico muito contente. Eu aconselho-vos sempre a ler livros. Se quiserem ir conhecer mais sobre esta história e descobrir o seu final, já sabem, podem sempre ir consultá-la. Pode ser. E agora? Estivemos aqui a falar, no resumo, nas ideias principais. Estivemos a tentar perceber se este resumo que a professora aqui vos apresenta faz ou não sentido. Então, e agora? O que é que podemos fazer? Agora, se calhar, podemos jogar um joguinho. Parece-vos bem? Podemos jogar um jogo de verdadeiro ou falso? Pode ser? Ora, antes de iniciarmos qualquer jogo, precisamos de saber o quê? As suas regras, claro. Ora, e as regras são as seguintes. Todas as questões vão ser o quê? De resposta verdadeiro ou falso. Ou seja, só podemos selecionar verdadeiro ou só podemos selecionar falso. E então estão prontos para a primeira? Sim? Então vamos. Questão número 1. Mia Koto é o autor da obra O Beijo da Palavrinha. E então, verdadeiro ou falso? É? Vamos ver. Verdadeiro? Ótimo. Vou já então selecionar verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Parabéns! Ora, se esta é verdadeira, quer dizer que podemos o quê? Voltar já para a próxima questão. E então a questão número 2. Maria Poeirinha vivia com a sua família numa aldeia no litoral. Atenção, eu vou ler novamente esta afirmação. Maria Poeirinha vivia com a sua família numa aldeia no litoral. Verdadeiro ou falso? Quem considera que é verdadeiro? Ninguém. Falso? Ora, vou já então selecionar que é falsa. Acertamos. É falso. E? Porque Maria Poeirinha vivia com a sua família numa aldeia no interior. Ou seja, muito longe do mar. Podemos passar para mais uma? Ora, então, já que estamos com tanta vontade, vou já passar à próxima. Questão número 3. Nenhum deles tinha visto o mar. Uma falta que o tio Jaime Litorânio achava grave. E então? Esta será verdadeira ou falsa? É verdadeira? Vou selecionar. Vamos ver se acertamos. Sim, é verdadeiro. Ele achava o quê? Que o mar curava tudo e que eles não terem ido ou nunca ver o mar era o quê? Era muito grave. Vamos passar à próxima. Então, a questão número 4. O irmão, Zeca Zonzo, começou a escrever um M, depois um A e no fim um R. E então? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Parabéns. Atentos. Muito bem. Mesmo vocês que só conheceram a história aqui através do resumo, estão de parabéns porque estão aí atentos e a acertar. E vamos o quê? Já que estamos com muita vontade, para a próxima. E a questão número 5. Maria Poeirinha passou o dedo por cima das letras da palavra mar. Quando a menina descobriu o M, lembrou-se que a letra tinha a forma das ondas do mar. Esta é verdadeira ou é falsa? Hum? É? É? Ora, muito bem. É sim, senhora. É verdadeira. Sim, é verdadeira. Bem, eu já só tenho mais duas questões aqui no nosso jogo. Já acertámos todas até agora. Será que vamos conseguir as próximas? Sim? Ok. Então, eu vou já passar para a próxima, para a sexta questão. Bom, ao sentir a letra A, lembrou-se que seria um albatroz pousado a sentir a brisa do mar. Então, e esta? Será verdadeira ou será falsa? Era um albatroz. É verdadeira ou falsa? É verdadeira? Posso, então, selecionar a verdadeira? Bem, então, sendo assim, vou selecionar a verdadeira. Oh, não é verdadeiro. Enganámos-nos. Pois é, ao sentir a letra A, lembrou-se que seria uma gaivota pousada nela própria, enrolada a sentir a brisa do mar. Pronto? Vamos, então, passar para a próxima. Ora, não estávamos atentos, não era? Não estávamos atentos. E, então, a questão número 7. Por fim, sentiu o P. O P de Poeirinha. Qual era a última letra que ela tinha sentido? Era? Era o P. Posso ir lá, assinalar que é verdadeira? Não? Consideram que é falsa? E porquê consideram que é falsa? Porque estavam atentos e o quê? O facto de nos termos enganados na questão anterior foi importante para estarmos o quê? Mais atentos nesta. Por isso, quando vocês se enganarem, nunca fiquem tristes e nunca pensam que falharam. É uma oportunidade o quê? Nós, depois, aprendermos. E já sabem, não prestámos atenção anteriormente, mas agora já estamos. Então, qual seria a opção que estava correta? Qual foi a última letra? Era da palavra mar. Era o P. Não? Então, estaria o quê? Falsa. Acertámos. É falso. Por fim, sentiu o R. O R de rocha. Olhem, muitos parabéns. E volto a dizer-vos, nunca fiquem tristes. Nós, na primeira, não estávamos atentos, não era? A professora nem fez de propósito nem nada. Está bem? Não estávamos atentos. Não correu tão bem. Nós não devemos ficar tristes. O que é que aconteceu? Não tínhamos percebido bem na primeira, mas quando passámos à questão seguinte, estávamos muito atentos. E o que é que aconteceu? O quê? Logo, acertámos imediatamente. Por quê? Já tínhamos percebido. Por isso, já sabem, encarem sempre os erros como uma hipótese de melhorar e de aprender. Está bem? E agora, que tal? Já acabámos o jogo? Acertámos em sete questões. Acertámos seis. Aprendemos com um dos nossos erros. Se calhar agora podíamos passar para outra atividade. Recordam-se qual era a outra atividade de que vos tinha falado? Era uma atividade de ortografia. Vamos aqui relembrar algumas palavras e uma ou outra regra sobre o quê? Sobre ortografia. Vou ensinar-vos aqui uma outra forma de, às vezes, quando nós não temos bem a certeza, em alguns casos pode nos ajudar, noutros vamos só mesmo praticar. Prontos? Quando é que nós utilizamos o U e quando é que nós utilizamos o O? Ora, eu fui à obra, fui ao texto e retirei o quê? Esta palavra. A palavra, vocês já sabem, está ali um espaço em branco que nós iremos colocar o O ou U e a palavra seria solidão. Nós pronunciamos SU. Mas, então, como é que vocês... Pois eu sei, vocês já leram a palavra, vocês já a viram, mas vamos pensar, se tivéssemos um outro exercício para fazer. Ora, a primeira coisa que eu me lembrei de fazer foi o quê? Dividir esta palavra em sílabas. Vamos ver se dividi bem. A palavra seria solidão. Ora, não vos ia dar a resposta, portanto, tem ali o S com o espaço. O LI e o DÃO. Ora, descobrimos que esta palavra tem o quê? Tem três sílabas. Será que, no caso, nós estarmos a tentar perceber mais atentamente, nos vai ajudar a perceber se vamos utilizar o O ou o U? Não? Ora, muito bem. Aqui, no caso, solidão, iríamos o quê? Utilizar... Digam aí vocês de casa. O... Iamos utilizar o O. Iamos utilizar o O. Nesta palavra, neste caso específico de ortografia, estar atento à letra que está antes ou que está depois, posteriormente, daquele espaço que nós temos que preencher, pode não nos ajudar. Mas, se calhar, vou apresentar-vos um outro caso, mais à frente, em que é muito importante nós estarmos atentos às letras que antecedem, ou seja, que estão antes ou que estão depois. Ora, e falámos na obra, vamos aqui ver uma delas imagens, e a palavra era, e muito bem, solidão. E agora, se calhar, passávamos a um outro exercício. Agora, aqui, eu preciso de saber se vou utilizar o S ou o C com a Cedilha. Vamos voltar a fazer a mesma coisa. Vamos voltar a dividir a palavra em sílabas. Porquê? Porque nos pode ajudar, mais facilmente, a percebermos se há ali algum elemento que nos ajude a descobrir com mais segurança a resposta. Ora, aqui temos a primeira sílaba, C, a segunda, B, e a última em que nos falta o espaço. E agora vou-vos pedir a vossa atenção. Antes do espaço, temos uma... Na segunda sílaba, temos a vogal, E. E depois do espaço, temos a vogal, A. Vocês recordam-se da regra que nos diz o quê? Quanto nós utilizamos a letra S entre duas vogais, ela fica com o som S ou com o som... Correto! Atentos aí de casa! Fica com o som Z. Ora, imediatamente, o que é que nós percebemos? Que o S não vai ser, não é? Então, nesse caso, só nos sobra a outra opção, que é utilizarmos o nosso C com a cedilha que tem o som de S. Ou seja, o som C. E ficamos aqui com a palavra cabeça. E para quem ainda não conhecia o Zeca, aqui está o nosso Zeca. Mais um caso? Mais uma palavra? Prontos? Aqui, ora, eu preciso saber se vou utilizar o S ou o Z no final da palavra. E a palavra é palidez. Ou seja, temos que completar com o final. Vamos voltar a dividir em sílabas a palavra e vamos tentar perceber se isto nos pode ajudar e dar uma pista ou não. Temos, então, aqui a primeira sílaba P, a segunda sílaba Li e a última sílaba, o D. Já sabemos que a palavra é palidez. Agora, digam-me vocês, no caso anterior, ajudava-nos porquê? Porque conseguíamos ver melhor quais eram as letras que estariam antes, que eram uma vogal e a letra que estaria após, que era também uma vogal. Então, e aqui, acham que nos ajuda o facto de termos em sílabas? Acham que não. Pronto. O que é que eu vos digo? Estarmos a treinar nunca nos faz mal. Então, e aqui? Seria palidez. Atenção ao som. Ó, palidez. Com o Z. E aqui íamos o quê? Íamos ao som da palavra, ao som que a letra tinha. E iríamos colocar, então, a letra Z. Palidez. E aqui temos... Não é uma imagem muito feliz, não era quando a nossa Maria Poirinha estava doente e a ficar já muito fraca e muito pálida. Podemos passar a mais uma. Sim? Temos aqui a palavra maresia. E temos um espaço que temos que completar utilizando o S ou o Z. Vamos novamente dividir silabicamente para ver se temos aqui alguma ajuda. A primeira sílaba. Ma-re. Aqui já sabíamos. Temos o espaço que temos que colocar. E o A. Então, vamos pensar. Antes do espaço que temos, temos a vogal E e de seguida temos a vogal I. Ora, se nós conseguirmos lembrar muito bem a regra, o que é que vamos pensar? Há uma letra que entre duas vogais tem um som diferente. Ora, e vocês diziam-me muito bem, mas professora, Z, tem o som? Z. Pois é. É nesta altura que nós temos que nos lembrar muito bem da regra. E digam, acham, consideram que a divisão silábica aqui nos dá alguma ajuda? Sim, porque conseguimos mais facilmente identificar o que é que temos uma vogal antes, que é o E, e uma vogal após, que é o I. Então, íamos completar com qual? Com o S ou com o Z? Ah, muito bem aí de casa, muito estudiosos. Com o S, temos aqui o nosso S. Como este caso é particular, vamos aqui ver mais alguns exemplos em que temos as regras um bocadinho mais explícitas. As regras para a escrita da letra S com o som Z são as seguintes. E como veem, eu disse-vos que era particular. Não temos só uma regra, temos três regras diferentes. Um, o feminino das palavras terminadas em "-es", escreve-se com "-s". E entre parênteses temos, até numa tonalidade diferente, "-esa", ou seja, "-esa". E temos os exemplos camponesa, que vem de camponês, ou seja, é a forma feminina francesa de francês. Ou seja, a palavra francesa é a forma feminina da palavra francês. Segundo, as palavras terminadas em "-oso", ou em "-osa", escrevem-se com "-s". Ou seja, aqui o nosso S tem o som de, correto, tem o som de "-z". E como exemplos temos, bondoso, famosa. E temos aqui uma exceção, exceção da palavra que é gozo. Três. Os verbos querer e pôr, e os da sua família, nunca se escrevem com "-z", ao longo da sua conjugação. Quando surge o som "-z", escreve-se "-s". E os exemplos que vos trouxe são Nós pusemos, eles puseram, que é do verbo pôr, Tu quiseste, eles quiseram, do verbo querer. E como vocês trabalharam tão bem, eu vou agora deixar-vos aqui, vamos aqui fazer uma pequenina visita de estudo e descobrir se sabemos falar em bom português. Na frase, o Pedro é a Saz inteligente, a Saz escreve-se com "-s", ou com "-z", no final. O Pedro é a Saz inteligente, é muito inteligente. A palavra a Saz, no final, leva um "-s", ou um "-z". Um "-s". A Saz termina com um "-s", ou com um "-z". Acho que é com "-z". A última letra da Saz é um "-z", ou um "-s". Um "-z". Um "-z". A Saz termina com um "-s", ou com um "-z". Um "-z". Um "-z". A última letra é um "-s", ou um "-z". A Saz é um "-z". É um "-z". O que é que eu acho? Não, não. A Saz. Eu acho que é um "-s". A forma correta é a Saz com "-z", que significa bastante. Assim se escreve em bom português. A palavra a Saz é com "-z", ou com "-s", no final. O Pedro é muito inteligente, é Saz inteligente. Com "-z". É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, e assim vamos acabar o nosso bloco, a descobrir que nós conseguimos falar em bom português. Obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de sorrir e fazer alguém sorrir. E, nestes momentos, sejam gentis e simpáticos uns para os outros. Até ao próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL